O que o senhor me disse é muito diferente do que tu tá me rebatendo aí, terra seca, cobra venenosa, urubu-pungá, gavião cruel, tu te tornaste como a palavra da Zé no ar, tu enganador, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, paz e graça a todos os inscritos aqui no nosso canal, presbítera Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser uma resposta a irmã Nadir, a suposta pastora, ela fez um vídeo aí rebatendo todos os irmãos, teólogos e não, que comentaram o vídeo que ela postou na internet, falando acerca da sexualidade, e ela deixou bem claro que não, no revelamento que ela teve, na visagem, no revelamento aprofetada que ela teve, supostamente Jesus tinha dito a ela, lá no inferno, que as pessoas que externarem suas carícias no ato conjugal, iriam para o quinto dos infernos, lá para o mármore, o mais profundo, na quinta rua da travessa do inferno, iria estar todos aqueles que expressarem, no momento de prazer, em intimidade, algum gemido, e ela deixa claro isso no vídeo que ela postou recentemente, tá aí na internet, mas, a gente vai responder aqui, né, dar uma resposta ao outro vídeo que ela postou, e, dentro dessa resposta, eu queria desconstruir novamente a argumentação que ela está usando, o revelamento que ela está usando aí, para idiotizar as pessoas. Olha, irmão Nadir, eu não tenho nada contra a senhora, já deixo, já claro aqui, não tenho nada contra a senhora, respeito a senhora, pela idade que a senhora tem, mas, eu sou uma apologeta, da palavra de Deus, tenho a Bíblia como referência, para as minhas argumentações, e, eu afirmo categoricamente, irmã, o que a senhora está pregando, e ensinando, não tem nada a ver com as escrituras, é tudo subproduto das esquizofrenias, dos revelamentos e profetadas que a senhora tem, tá certo? Então, aqui eu combato ideias, não pessoas, respeito a senhora como pessoa, mas, doutrinariamente, a senhora não tem base bíblica para as suas argumentações, e eu vou deixar bem claro isso no vídeo de hoje, ok? Então, vamos analisar o vídeo passo a passo, e desconstruir novamente, todas essas falácias em nome de Jesus. Então, sem mais demoras, a gente vai chamar o vídeo aqui, e ao passo que a gente vai vendo a argumentação da irmã Nadir, aqui, eu vou usar também as escrituras, para a gente desconstruir essa argumentação, que ela propôs nesse vídeo. Vamos dar uma analisada, certo? Vamos lá, deixa eu chamar o vídeo aqui, pronto. Está ela aqui. Eu gostaria, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, se ele ficar um pouquinho longo, irmão, nos ature até o final desse vídeo, para que você possa ter um entendimento claro do que é a Palavra de Deus, tá certo? Vamos lá. Nós, neste vídeo, vamos dar uma resposta a vocês, que vocês merecem. Estou gravando esse vídeo para dar uma resposta aos que nos acompanham neste canal. Vocês merecem sim. Eu não preciso fazer isso. Mas a resposta também é mais para essas pessoas que estão fazendo memes e chapota com aquele vídeo que eu postei aí no YouTube, aqui no YouTube, do Michael Jackson no Inferno, onde Deus me revelava a sexualidade, glória a Deus, do casal. Eu, glória a Deus, jamais sabia disso, sem Deus ter me avisado, irmão. Não tinha como saber de uma coisa dessa. Eu ouvi de Deus e pedi a Deus. Senhor, eu posso dar uma resposta a esse povo? E o Senhor me disse, pode, minha filha. E eu disse, então, eu quero uma base bíblica para falar daquela parte dos gemidos na hora da intimidade. Glória a Deus. Muitos não entenderam. Depois, vem cobras venenosas que faz memes com a palavra de Deus, faz chacope, como escaparês do fogo do inferno. Entendi. Pronto, aqui ela já... Eu tinha intitulado a vovó do inferno, porque a senhora fala muito do inferno, minha irmã. Pelo amor de Deus. Vai gostar de falar do inferno assim. Mas vamos mais. Eu rei ao Senhor, eu jejuei, busquei pela madrugada e ele me deu a base bíblica. Olha a base bíblica dela. Vamos lá. Desde a revelação que o Senhor me deu. Revelamento. Desde o gemido. Olha o revelamento do gemido. Que hoje tantos estão aí tirando sarro na internet, como escaparia do fogo do inferno. Irmã, só para comentar aqui. A visão que passa, a impressão que deixa. Então, a senhora está passando essa impressão. A visão, aliás. E está deixando essa impressão. Então, não dê essa impressão para a gente, minha irmã. Então, a gente está tecendo essas críticas porque a senhora deu a entender isso aí. Ok? Mas deixa. Vamos ver a base bíblica que ela usou. Tem crentes teólogos. Teólogos da escuridão. Porque da luz não são. Porque não ora, não jejua, não estuda a Bíblia. Mas a irmã Nadir é a mulher que escavou a Bíblia. Eu queria tecer um comentário aqui. Irmã Nadir, com todo respeito. Eu quero tecer um comentário com todo respeito aqui. Está certo? Existe uma diferença absurda entre ler a Bíblia e entender o que está lendo. Existe uma diferença muito grande sobre esse assunto. Eu queria trazer um fato bíblico para enriquecer aqui a minha argumentação. É o encontro de Filipe e o Eunuco. O que é que o Eunuco estava fazendo, irmã? O Eunuco estava lendo o livro de Isaías. Pergunto para a senhora, mas ele estava entendendo alguma coisa? Não estava, irmã. Ler é uma coisa. Entender o que se está lendo é outra. Filipe chega para o Eunuco e pergunta assim, você está lendo o quê? Aí o Eunuco diz, eu estou lendo o livro de Isaías. Mas vem cá, você está entendendo o que você está lendo? Aí o Eunuco diz, não. Como é entender se não há quem me explique? Irmã, o que é que essa passagem nos deixa entender? É que precisamos de ajuda externa em determinados momentos para entendermos as Escrituras. Ninguém nasce aprendendo, irmã. Está entendendo? Ler é uma coisa, irmã. Entender o que se está lendo é outra totalmente diferente. Só palavra de maldição, irmã. Eu estou achando que eu estou falando isso de mim mesma. Que eu falei para lá para destruir os casais. Glória a Deus. Então nós vamos ler nesse instante. Acompanhe comigo, cegos de guia. Glória a Deus. E os é cegos de guia. Irmã, não é cegos de guia, não, irmão. É guias de cegos. Está aí, não? Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E feche sua boca para você não ir para o inferno. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Vai gostar do inferno assim só no inferno, irmão. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Cai a espada dos seus príncipes, por causa do furor da sua língua. E será o seu escárnio na terra do Eito. Brise bem. Gemiam em suas câmeras. Em outras traduções está oito. Quando o senhor mandou eu falar, mandou que eu falasse sobre esses uitos e gemidos na cama. Deixa eu dar uma pausa aqui. Todo estudante da Bíblia, ele aprende regrinhas básicas de interpretação. Todo aquele que estuda a Bíblia. Quem lê a Bíblia, não. Quem lê a Bíblia não entende nada sobre regras de interpretação. E qual é a primeira regra de interpretação? É que a Bíblia explica a própria Bíblia. Ok? E gramaticalmente, todo texto tem que ser examinado à luz do seu contexto. Porque texto sem ser examinado à luz do contexto, vira pretexto. E às vezes pretexto de malícia. E nasce heresias como essa. Então, como eu gosto de trabalhar gramaticalmente as regras de interpretação, o que a gente vai fazer? Examinar o texto que ela falou, à luz do seu contexto, para saber do que é que o texto está falando na visão do autor. Hermenêutica. É isso? Vamos lá. Vamos lá. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Oséias, capítulo 7. Está certo? Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7. Está falando sobre a questão de Deus trazer juízo e restaurar Israel por causa das iniquidades de Efraim, uma das tribos de Israel, e Samaria, que é a cidade dos samaritanos. Está certo? Então, todo o texto vai trabalhar sobre a questão da idolatria de Efraim. Da idolatria de Israel está aqui no versículo 7, versículo 8, aliás. Efraim mistura-se com as nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado. sempre trabalhando a questão da idolatria de Efraim. Efraim se misturando com nações pagãs. Falando no versículo 10 sobre a arrogância de Israel. Está certo? Então, o contexto é Deus querendo promover o juízo sobre Israel, Israel e, em especial, Efraim, uma das tribos. Ok? Versículo 12. Contudo, eu os agarrarei como quem pega pássaros com uma rede. Ok? Deus está promovendo aqui o juízo sobre Efraim. Versículo 13. Ai dessa gente! Jamais deveria ter-me desprezado. Ó destruição vem sobre eles. Porquanto se rebelaram e teimaram se afastar de mim. Deus está aqui se referindo tanto a Israel quanto a Efraim. Eu desejo redimí-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Quem? Israel e Efraim. Aí, o versículo 14 que ela leu. Eles, Efraim, ou Israel e Efraim, eles não clamam por mim com sinceridade de coração quando gemem orando em seus leitos. Eu sempre costumo dizer, quando eu tenho oportunidade de palestrar sobre alguma coisa das escrituras, gente, vamos saber trabalhar as questões das pontuações e vírgulas. Vocês perceberam a irmã lendo aqui? Ela fica parando. Aí, quanto mais parar sem ter vírgula, o texto tem um outro significado impressionante. Se você mudar a vírgula para um lado aqui, você vai dar um novo significado ao texto. Concorda comigo? Então a gente vai ler o texto assim, olha. Até o ponto e vírgula. Eles não clamam por mim com sinceridade de coração quando gemem orando em seus leitos. O que é que Deus está dizendo para a nação de Israel e especialmente para Efraim? O que eles fazem orando a mim no leito não é sincero. A oração, o gemido, o ruivo, tudo o que eles fazem no leito não é com sinceridade para mim. Tá certo? Aí, depois do ponto e vírgula, diz assim, Reúnem-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. Isso já é uma outra situação. Então temos duas situações dentro do mesmo versículo. O que significa isso? Análise sintática do texto. Misericórdia. Quando a gente analisa o texto para construir a luz do seu contexto, a argumentação, as coisas fluem. O texto não está falando nada, meu Deus do céu, sobre a questão de união conjugal no leito. Não, o texto não está se referindo a nenhum momento sobre a questão de homem e mulher na hora da relação conjugal. Eu não sei de onde é que ela tirou essa questão de usar esse texto para querer dar base à sua argumentação. Vamos lá, vamos ver o que ela diz aqui. Glória a Deus. São muito mesmo gritos, como eu já vi, de vizinhos praticando a intimidade e os gritos vindo no meu ouvido das casas. Ela, ela, veja só, ela está, acabou de falar com toda, eu vou até repetir isso aqui, vou até repetir aqui, vamos lá, vamos ver. Vizinhos praticando a intimidade e os gritos vindo no meu ouvido das casas. Veja, vocês ouviram aí palavras dela, ok? Ela está dizendo que em noites sem sono, perambulando por ali, ela ouvia da casa dos vizinhos os sons, né? Os uivos dos vizinhos. A gente não sabe se são cristãos ou não, mas ela está dizendo que ouvia os vizinhos uivando, gemendo no leito conjugal. E ela está fazendo este vídeo aí com base naquilo que ela vê. Meu Deus do céu, naquilo que ela está vendo acontecendo com o próprio... Irmão, deixa a vida dos vizinhos, irmã. Irmão, deixa a vida dos vizinhos para lá, irmã. Vá pregar a palavra de Deus, irmã. Senhora, tem nada a ver com a vida dos vizinhos, minha senhora. Coisa feia. Que coisa feia, irmã. Deixa a vida dos vizinhos para lá, irmã. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso, não, minha gente. Estou não, estou não. Deus está falando desse escândalo. Deus não está falando, viu? Irmãos amados. Glória a Deus. Viu cobras rebeldes do dia de Medeiros, língua bimburcada, com terra seca. Eita, cante! Deus está falando, de um escândalo na cama. Que nem os animais de mais visível. Você já viu um galo perrando em cima da canina? Meu Deus do céu. Já viu? Glória a Deus. As cobras levando, as rabando, chacais, animais, ferramentos, fazer escândalos na hora da intimidade. Glória a Deus. Amém. Pois bem, Deus está contra esse gemido em suas camas, aqui em Oseia 714. Porque depois da festa de Pentecoste, que é a festa da uva, do trigo, as festas, eles iam se divertir em sua cama, dando ruivo. Não tem nada a ver, meu Deus do céu. A gente já viu no texto. Não tem... Hoje é o carnaval, as festas mundanas. Mas as festas do Israelita, de Conheita, que Deus é um Deus festivo. Sim, nosso Deus é um Deus festivo que gosta de festa. Mas não é essa, de miados e de gritos. Escandaloso na cama. Na hora da intimidade. Eu fico tremendo. Não, irmã. A senhora mentiu aí, irmã. A senhora falou. A senhora quando falou no vídeo. Porque a senhora agora está querendo tapar o sol com a peneira. Mas a senhora falou no vídeo. Duvida que a senhora falou. Então vou provar que a senhora falou no vídeo anterior sobre isso aí. A senhora agora está querendo desconstruir aquilo que a senhora falou. Mas a senhora falou. E eu vou provar. Dê uma olhadinha. Porque Deus me revelou, Jesus me revelou que o sexo é um presente de Deus para a humanidade. E não é para usufruir dele com escárnio, com lascivia, como está no livro de Galatas. E não é para dizer nada nessa hora a ninguém. Hum, como você é boa. Hum, como você é bom de cama. Essas palavras. Jesus me disse que quem falar elas na cama um com o outro, qualquer tipo de palavra, ou chiado, ou gemido, você vai enlouquecer agora, né? Mas eu tenho que dizer. Qualquer um digo, ah, eu falei com Jesus, então a humanidade não vai se salvar, não. foi assim que eu falei com Jesus. O senhor disse que vou falar na minha linguagem própria, não como Jesus me disse. Quem ficar miando como gato em cima da cama nessas horas, de intimidade com o outro, o senhor disse que é réu do fogo do inferno. Está vendo, irmã, o que a senhora falou? A senhora falou, irmã. Aí vem agora querer desfazer, desconstruir aquilo que falou no vídeo anterior. Sabe por quê? Porque viu que falou besteira. E eu acredito que a senhora está fazendo esse vídeo para corrigir a senhora mesmo, porque a senhora viu a besteira que a senhora falou no vídeo passado. Tu quer gritar na hora da tua intimidade? Quem está te matando? A senhora. Eu falei uma coisa que Deus me disse. Irmã, irmã, com todo respeito, eu estou pouco me lixando com os revelamentos e profetadas que a senhora tem. Irmã, eu quero a Bíblia. Para mim, só serve a Bíblia. Para mim, só serve a Bíblia. Está entendendo? Esse negócio de revelamento, profetadas, visagens. Não, irmã. Eu quero a Bíblia. É a Bíblia. Ela é a minha regra de fé. Deus fala comigo através da Bíblia. Pronto. Simples. Mateus e Arábia. Esse negócio de revelamento e profetada não é comigo, não. ...pressão do casal para o outro. Deus não proíbe na hora da intimidade que o casal expresse o que o marido está transmitindo à esposa e o que a esposa está transmitindo ao marido. Uma expressão saudável que no caso se escanda. Que não seja uito, negando. Deus, eu me imagino mais. O que o senhor me disse é muito diferente do que tu está me rebatando aí, terra seca. Mas a senhora falou, minha irmã. Eita, cante! Impressionante. Eu não vou falar a palavra do senhor. Vocês querem muito bem explicadinho, mas explicamos sim. E mostramos o respaldo bíblico sim. Mostramos. Porque Deus dá ao que perde. Agora, como Deus vai falar com alguém que está com a costa virada para ele? Não tem como. Romanos, terra seca. Quente! Primeiro, 18, diz assim. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça em outras bíblias está entendido. Conquanto o que Deus o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus o manifestou porque as suas coisas visíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis porquanto tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos terra seca que desvaneceram e os seus são incessados se eu expressei esses que me revatem teu coração obscuro e cessado bruxuriando no universo bruxuriando velha diabrura que ela tripando no seu próprio ex-médio a palavra está clara que Deus se manifesta pelas coisas que são criadas isso é para Deus se manifesta Romanos capítulo 1 tem que entender a carta de Paulo aos Romanos tá certo eu como falei aqui às vezes precisamos ler toda a carta para entender o objetivo da carta eu gosto de fazer análise sintática lendo todo o contexto para entender dentro do contexto na visão do autor o objetivo que ele está tendo em enviar aquela carta aos Romanos eu não vou entrar em detalhes aqui isso é coisa para outro vídeo eu vou até fazer vídeos relacionados com comentários bíblicos me aguarde aí mas esse texto minha irmã não está querendo falar nada sobre isso minha irmã eu não aguento mais não eu vou encerrar esse vídeo aqui eu vou encerrar esse vídeo aqui eu não aguento mais não aguento mais não o link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo depois se você quiser e tiver estômago para querer ver esse vídeo da irmã Nadir a suposta pastora Nadir o link vai estar aqui na descrição você dê uma passada lá se tiver estômago para ver o vídeo até o final mas eu não aguento mais não tá certo e eu falei e era para ter falado no vídeo anterior eu vou falar nesse vídeo aqui irmã Nadir eu não sei era para ter falado anterior se a senhora teria condições de ler o livro de Cantares de Salomão o livro poético de Salomão eu não sei se a senhora teria estrutura visto que a senhora está ensinando isso aí não sei se a senhora teria estrutura para ler o livro Cantares de Salomão principalmente o capítulo de número 4 como és bela minha amada como és linda os teus olhos por trás do teu véu são viçosos como os olhos de jovens pombas de Israel o teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade teus dentes um rebanho de ovelhas brancas tosquiadas subindo após o banho cada qual com suas crias gêmeas e nenhuma delas está sem filhotes os teus lábios são como fio vermelho e delicado e a tua boca é linda as tuas faces são como metade de um romã por trás do teu véu o teu pescoço é como a torre de Davi erguida com um arsenal nela estão pendurados mil escudos de guerra todos eles escudos que pertencem a guerreiros heróicos teus seios hum teus seios são como dois filhotes de cervo como crias gêmeas uma gazela vigorosa e que repousam entre os lírios aleluia enquanto não chega a aurora as sombras da noite não fogem e ei a montanha de mirra e a colina do incenso ei és portanto toda bela minha amada não tens um só defeito vem do líbano noiva minha vem comigo no líbano meu amor desce do topo da amana do topo de cenir e do monte ermon das covas dos leões da montanha dos leopardos frustra mil coração minha igual minha noiva amada roubaste-me toda a alma com um simples olhar humm com a simples joia do teu pescoço dos teus preciosos colares quão deliciosas são tuas carícias humm aleluia minha irmã minha noiva amada teus amores são mais agradáveis que o melhor e mais puro dos vinhos a fragrância do teu perfume supera a mais cara especiaria os teus lábios gotejam doçura do fervor do mel minha amada minha noiva leite e mel estão debaixo da tua língua aleluia o aroma das tuas vestes são como o perfume do líbano és como jardim fechado você já você consegue entender aqui duas palavras para um bom entendido já basta és como jardim fechado minha noiva minha irmã Israel um jardim fechado uma fonte lacrada aleluia de ti de ti brota um pomar de romã graúdas com frutos excelentes saborosos flores de enar perfumada e nardo puro amada eis a fonte eis a fonte do mais lindo jardim origem das águas vivas que se tornam correntes e descem volumosas e frescantes do líbano refrescantes né desperta ó vento ó vento ó vento aproxima-te vento sul sopra em meu jardim hum a fim de espalhar por toda parte os teus perfumes ah que meu amado entre em seu jardim e coma do seu fruto precioso aleluia dos seus frutos preciosos ó glória então irmão eu acho que a senhora ia ter um troço se a senhora lesse cantares de salomão capítulo de número 4 todo o texto misericórdia mas aqui eu encerro esse vídeo esperando que você tenha é sido edificado por essa mensagem deixa um comentário aí no rodapé deixa um like também e até um próximo vídeo se Deus assim nos permitir amém que Deus abençoe a todos em nome de Jesus agora